O meu amor prometeu-me vir numa onda do mar Passei a tarde inteirinha a ver as ondas do mar Naquela praia sozinha até o sol descansar Naquela praia sozinha na esperança de que encontrar E já o sol escondia para além das ondas do mar E já o sol escondia para além das ondas do mar Na crista daquela onda vi que o meu amor chegar Na crista daquela onda passei a durar o mar Ajoelhei e pedi a Deus para abençoar Ajoelhei e pedi a Deus para abençoar Na crista daquela onda todas as ondas do mar Na crista daquela onda de espuma branca brilhar Ajoelhei e pedi a Deus para abençoar Ajoelhei e pedi a Deus para abençoar Ajoelhei e pedi a Deus para abençoar